E agora eu falo pra você, amigo telespectador, você internauta, sobre degustação de queijo. Nós temos aqui um pavilhão aqui da Bovino Cultura, onde tem um local específico pra fazer degustação, pra você conhecer os produtos originários aqui do estado de Rondônia, como o queijo, por exemplo. Tô aqui com o Sr. Alessandro Sabino, empresário desse ramo, que já participa pelo sexto ano consecutivo aqui da Rondônia Rural Show. Sr. Alessandro, fala pra gente da perspectiva de negócio. Provavelmente, quando você veio a primeira vez, era uma. Pra esse ano é o quê? Bom dia a nossos telespectadores, internautas. É com grande satisfação que eu venho informar pra vocês, que já é o sexto ano nosso, sexto ou sétimo. Lá no primeiro, tava iniciando, era muito difícil colocar uma degustação dentro da Rondônia Rural Show. Hoje, através da SEAGRE, nosso governo do estado liberou isso pra gente fazer uma degustação da nossa matéria-prima acabada. Que é mostrar pro povo o que existe em Rondônia em termos de queijo. Transformar um leite em queijo não é simplesmente transformar um leite em queijo. Tem toda uma infraestrutura por trás disso pra mostrar o que nós temos em Rondônia, pro Brasil e pro mundo. O que nós queremos fazer com isso? Que nós, Rondônia, também são produtores de produtos acabados de qualidade. Nós já pagamos pros nossos fornecedores de leite há oito anos, a gente tem uma bonificação por qualidade no leite. Consequentemente, isso vem aumentando dentro da nossa planta com produtos acabados de qualidade. Como você acabou de degustar ali o nosso produto, realmente é um produto diferenciado. Nós estamos aqui pra mostrar não só o JOI, mas todas as indústrias sindicalizadas ao CIN de Leite. Que mostra por que nós estamos no estado e que essa atividade vem aí ficando no mercado. E com a Rondônia Rural Show Internacional, a gente tem essa oportunidade através de vocês, mostrar o que nós temos aqui no estado pra o mundo. É isso que nós temos. Senhor de que cidade? Nossa fábrica fica em Ministro André Aza, mas nós representamos todo o estado, através do CIN de Leite. O senhor estava me contando que exporta pra São Paulo um mercado pujante, né? Ah, São Paulo consome todo o mercado do Brasil inteiro. E não é diferente aqui em Rondônia. A maioria do nosso queijo mussarela vai pra cidade de São Paulo, estado de São Paulo. Que é o centro consumidor do país inteiro. Então vai tudo pra São Paulo. O nosso queijo vai todo pra São Paulo. Não fica nada aqui no estado. Agora me fala uma coisa, há quanto tempo o senhor montou a empresa, começou a trabalhar, a desenvolver o negócio? Nós estamos já nessa atividade há 19 anos. Começamos com o CIE, que é uma fiscalização do estado. A gente só podia vender dentro do estado. De uns anos pra cá, a gente passou pra CIF, com a fiscalização do mapa, que aí pode vender pra fora do estado. Pode vender dentro do estado, pode vender fora do estado, no Brasil inteiro. Atualmente o senhor vende quanto pra fora do estado? A gente vende toda a nossa produção. A gente tá aí produzindo uma quantia razoável, de mais ou menos 30 mil litros de leite dia. E vai tudo pra São Paulo. São de 3.500, 3.200 quilos por dia. A gente carrega toda semana e vai tudo pra São Paulo. A procura de outros estados existe? Existe essa possibilidade pra ir pra outro estado? Existe, mas como a gente já tem a nossa clientela, a gente tá dentro de uma indústria que não é grande, é uma indústria pequena. Então, nós já temos problema de abastecer São Paulo. Então, a gente só fica em São Paulo, é um foco. Já os nossos caminhões, a nossa logística é nossa. Já leva direto pra São Paulo, já tem carga de volta, já contratada também. Então, fica assim, é um bate e volta pros nossos caminhões. Tchau, tchau.